Não fala nada, deixa tudo assim por mim Eu não me importo, se nós não somos bem assim É tudo, é as minhas mentiras, é assim, não faz mal É assim, não faz mal, não Noite e dia se completam, o nosso amor real de terra Eu te imagino, eu te conserto, eu faço pena que eu quiser Tirar roupa pra você, minha maior mão de amor Eu te refiei, só pro meu prazer Só pro meu prazer Não venha agora com essas ensinações Dos seus defeitos, ou de algum medo, minha maior Será que você, não há nada que eu penso Também se não for, não faz mal Não faz mal, não Noite e dia se completam, o nosso amor de ordem eterno Eu te imagino, eu te conserto, eu faço pena que eu quiser Eu te amo pra você, minha maior função de amor Eu te recriei, só pro meu prazer Só pro meu prazer Noite e dia se completam, o nosso amor e ódio eterno Eu te imagino, eu te conserto, eu faço pena que eu quiser Tirar roupa pra você, minha maior função de amor Eu te recriei, só pro meu prazer Só pro meu prazer Só pro meu prazer Só pro meu prazer